Olá pessoal, estamos começando a aula de número 22 aqui do nosso curso de improvisação passo a passo e nessa aula nós iremos continuar com o standard The Nearness of You, ok? É uma balada, nós iniciamos na aula anterior e nós vamos falar aqui sobre alguns assuntos, espero que a aula de baixo pedal, escala dominante diminuta alterada, lírio B7, resolução dos acordes suspensos, enfim. Vamos voltar aqui a nossa composição. Então, deixa eu colocar aqui a partitura para vocês, eu vou fazer ela aqui no tenor e ela está em sol maior, tá certo? Como é para todos os instrumentos, é só você transpor, mas aí você vai pegar a lógica, aprender a escala aqui pensando em sol e depois você faz a sua transposição pegando a música. E se você toca instrumentos em dó, como piano, guitarra, você vai tocar em fá maior, aqueles que tocam instrumentos em si bemol vão tocar em ré maior, aqueles que tocam outros instrumentos como trompa, por exemplo, faz a sua transposição, certo? Então, nós temos aí a música. Como é que nós vamos analisar? Sol maior, primeira corda da música, sol com sétima maior. Escala, nós já vimos isso, escala jônica, simplesmente a escala maior. Como é que você vai estudar, tá certo? Então, eu tenho ali, por exemplo, a escala de sol maior, já vimos isso, com certeza você já sabe a essa altura do campeonato. Então, o que é que eu pego aqui? Escala de sol maior, eu coloco ali em cima da minha partitura, escala jônica ou escala maior. E faço a minha escala jônica ou escala maior. Aprendi, já sei fazer. Vamos para o próximo acorde. Ré menor com sétima, sol com sétima e a nona menor, tá certo? Nesse trecho, eu posso ter aí a escala de ré menor dórica, né? Então, você tem a escala de ré menor dórica, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, tudo natural, faço a escala. E aí, eu também pego o arpejo, né? Depois, eu tenho o sol com sétima, permanece a mesma escala, na realidade, né? Quando você vai pensar esse trecho em dó. Ré menor com sétima, sol com sétima, resolvendo no dó, vai ser esse trecho todo em dó, o ré menor e o sol. Só que você tem essa possibilidade, pelo sol ter a nona menor, você pode usar dois formatos. Você pode usar o sol com sétima, esquecendo essa nona menor, e você vai usar ele apenas como modo mixolídeo. O que é o modo mixolídeo? É o modo maior, o que eu acabei de fazer em sol, né? Só que agora eu vou ter a sétima menor. Então, em vez de fazer a escala de sol maior, eu pego a sétima maior, diminuo a sétima maior, sétima menor. Ao invés de fá sustenido, fá natural. Transformer a escala no modo mixolídeo. A escala de qualquer escala maior com a sétima menor. Então, você vai observar que ré menor com sétima, ré menor dó e sol mixolídeo tem as mesmas notas. Eu estou pensando em dó maior nesse trecho. Mas, eu posso pegar nesse acorde e fazer a escala dominante diminuta. Que é a escala formada de meio tom, um tom. Meio tom, um tom. Meio tom, um tom. É uma diminuta ao contrário, né? Porque a diminuta é um tom, meio tom. Então, nós vamos ter só com sétima e a nona menor. Nós vamos ter fá sustenido com sétima e a nona menor. Nós vamos ter também lá no final, mi com sétima e a nona menor, né? Que é o famoso B9. Então, nós vamos ter esses três. Desses três acordes que estão aí marcados, você vai fazer, você pode já marcar e estudar aí essa escala dominante diminuta. Então, como é que eu faço aqui? Meio tom, um tom. Bom, então, sol vai ser sol, depois vai ser o lá bemol, depois eu tenho o lá sustenido, né? Que é um tom. Depois vamos ter o si, que é a terça. Depois vamos ter, depois da terça, você vai ter só o lá bemol, meio, um para o lá sustenido. Depois, meio do lá sustenido para o si. Depois, um tom para o dó sustenido. Depois, meio para o ré, depois um tom para o mi, meio para o fá e um tom para o sol. Então, vamos lá. Meio. 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 Você pode fazer o arpejo, né? Só com o 7, 9, 9, 9. Então, você tem essas opções aí. Então, dentro desse acorde, só com o 7, 9, 9, 9, que é a dominante diminuta, você vai estudar, por exemplo, o sol com o 7, maior. Ré menor com o 7. Só com o 7, 9, menor. Cheguei no dó com a 7 maior. Esse vai ser o famoso dó lídio, certo? Porque ele é o quarto grau de sol maior. Ele é o dó lídio porque ele é a escala de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, só que tem o fácil genido. Ele não é o quarto grau de sol, então, estamos em sol maior, fácil genido. Dó, ré, mi, fácil genido, sol, lá, si. Dó lídio. Certo? Então, estou analisando acorde por acorde, e você tem que ir praticando dentro dessa forma, né? Depois nós vamos ter o dózinho genido menor com o 7, nós já vimos, você pode usar ele aí, a escala dórica, é o segundo cadencial. O fácil genido com o 7, a 9 menor, você vai usar, você pode usar ele mixolídeo, você pode usar ele aí, também, a mesma coisa, dominante diminuta, né? Do fácil genido com o 7 e a 9 menor. Ele vai resolver 2, 5, 1 do si menor, já vimos na outra aula, é o terceiro grau, esse si bemol com o 7, você vai estar utilizando ele aí, a nossa escala lídio B7, né? Você vai estar utilizando uma escala mixolídea e, ao mesmo tempo, lídea, né? Então, você vai ter a escala de si bemol maior, você pega a escala de si bemol maior, e você vai transformar ela em mixolídea, diminui a 7, né? E, para transformar uma escala jônica ou maior em lídio, você aumenta o quarto grau, que é o, você vai aumentar o quarto, a quarta vai virar a quarta aumentada. Então, ela virou, ao mesmo tempo, ela é uma escala lídea e mixolídea. Então, você chama ela olídeo B7 ou mixolídeo sustenido 4, né? Não se confunda, tá? Ela vai ter essas duas, ela é a junção de uma escala, você vai pegar uma escala maior e transformar ela, juntar ela, fusão de mixolídeo e lídeo, né? Você tem que já estar, a essa altura, sabendo. Mixolídeo tem a sétima menor, lídeo tem a quarta aumentada. Então, ela tem as duas, né? Então, nessa escala daí, si bemol com sétima, nesse bemol com sétima, você faz a escala Si, Dó, Ré, Mi. O Mi é natural, porque é justamente a quarta aumentada. Lá menor, você tem o Ré suspenso, Depois, você tem o Ré com sétima e nona menor. Esse Ré com sétima e nona menor, você pode estar utilizando de novo a dominante diminutas. Lembrando que aí você vai ter que pegar em cada acorde desse e trabalhar em cada acorde essa escala, para quando chegar o acorde, mesmo que não dê tempo de você usar a escala toda, você vai usar um trecho da escala ou até mesmo o arpejo do acorde ou as notas alvo. Nesse caso aí, eu procuro sempre usar as nonas menores de cada acorde desse que vai dar uma sonoridade legal. Então, já vendo por esse lado, você vai resolver o problema de vários acordes. Por exemplo, a gente começou lá com o Sol com sétima maior. Você já vai circular todas as notas Sol com sétima maior, porque você já aprendeu o que escala usar. Ré menor com sétima, já também. Quando aparecer, você já sabe o que vai utilizar. Sol com sétima e nona menor, você já sabe. Então, a gente vai resolvendo aí todo esse trecho. Esse ré com sétima suspenso, ré sete quatro, suspenso é a quarta, é só você inverter. Ele é uma escala mixolídia, só que em vez de dar o suporte na terça, você dá na quarta. Porque nesse caso aí, no suspenso, a terça agora é nota evitada, já que a quarta é nota do acorde. Então, você vai ter a mesma escala de ré mixolídia, que é a escala de Sol maior, a escala de Sol maior. Só que aí você não vai repousar no fascinido, você vai repousar no Sol. Eu estou falando que é a quarta do ré. Quando você tem um acorde suspenso, você sabe que ele tirou a terça e está colocando a quarta no lugar da terça. Então, ele não é nem maior e nem menor. Está certo? Eu queria que vocês também observassem, na música, que essa escala de Lídio B7, que está no Si bemol com sétima, ele também vai aparecer no meio da música, lá onde tem Fá 9, Fá com 9 e sustenido 11. Nesse caso daí, a gente vai ter também uma escala de Fá maior, certo? Aí você vai ter a sétima, porque quando eles colocam esse 9, está subentendido a sétima, que ele acorde com sétima e nona, e o sustenido 11, que é o Si natural. Então, você vai ter as notas de Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Bemol. Então, você tem essa configuração aí desse Fá sétima, nona e décima primeira aumentada, certo? Então, nós vamos ter aí na música, esses dois acordes que é a nossa famosa escala Lídio B7. Essa escala Lídio B7, nós já vimos no nosso curso, que também é a nossa escala chamada de escala nordestina, certo? Nós já vimos aí nas aulas anteriores, certo? Onde tiver os acordes com sétima e sus, você já sabe que é set-sus, é o acorde suspenso, certo? E ele está com a sétima, menor ele é uma escala mixolínea e aí você vai estar fazendo a escala mixolínea. Nós temos ali o ré set-sus, o lá set-sus e nós vamos ter também o fascinido set-sus, certo? Você vê aí no vídeo. Onde tiver esses três acordes aí, você vai estar fazendo a escala mixolínea, tá certo? E aí é só não dar ênfase na terça, não ficar segurado na terça, porque ele não tem terça, tá certo? A terça é nota evitada. E nós temos também o sol set-sus, então nós temos aí quatro acordes com sétima e acorde suspenso, são todos mixolíneos. Está circulado aí, você vai ter que praticar cada escala dessa separado, tá certo? Cada escala dessa aí separada, separadamente, para depois você incluir aí. Nós vamos ter também um trecho interessante, principalmente para quem é baixista, né? Aí é interessante para quem toca harmonia, que é um baixo pedal. A partir da retomada do tema, depois da parte B, nós temos aí um pedal. Você vê sol com sétima maior, lá menor com sétima baixo em sol, ré menor com sétima baixo em sol, sol aumentado com a sétima nona menor. Logicamente é sol baixo em sol, dó com sétima maior baixo em sol. Todo esse trecho aí, o baixo está segurando um pedal, dá uma sonoridade legal, o tempo todo ali dando sol, sol, sol para todos os acordes. Isso é chamado de baixo pedal. Se você não sabia, está aprendendo agora. E isso daí é algo importante para quem está estudando harmonia e tal, porque vai se deparar muitas vezes com isso. Eles fazem um tipo de harmonia, depois fazem um pedal que chama a atenção, dá um colorido diferente. Os acordes mudando e o grave mantendo, né? Principalmente para quem é baixista aí, que tem que estudar harmonia, né? Tocando com um amigo meu aí, grande baixista, é interessante porque tem baixistas que não estudam harmonia, só sabem a cabeça da nota, né? E eu tocando com um amigo meu, que é um dos melhores baixistas, né? Aqui da cidade e já tocou no Brasil todo, posso dizer, um dos melhores também aí a nível nacional, já viajou por todo mundo. Tocando também, ele toca instrumentos harmônicos, às vezes eu faço assim um acorde no teclado, tocando ele, opa, ó, está faltando a quarta aumentada, está faltando essa tensão. Quer dizer, ele está no baixo, mas ele está ligado em toda a harmonia, em toda a trama harmônica da guitarra, do piano e tal. Então o pessoal tem que colocar, ele está dando a tônica, mas ele sabe de ouvir tudo isso. Então, observe a maturidade e a qualidade do músico, por isso, que não está ligado só, como já vi muitos baixistas que só escrevem, você tem um acorde, por exemplo, sol com sétima e nona menor, ele só escreve sol, né? Ele não quer nem saber se é maior, se é menor, se é, tem sétima, se é mixolídio, que modo é, não quer nem estudar isso. Então você tem que realmente se dedicar nisso daí, e geralmente o baixista, ele, por ser próximo, mais próximo o violão do baixo, geralmente ele toca baixo, mexe mais de um violão do que um teclado. Então é importante todos, todos os músicos estarem pegando aí teclado ou violão para colocar essa harmonia embaixo dos dedos e na mente, no seu coração, aí na sua inteligência, né? Porque quando você for tocar, você poder colocar tudo isso para fora, certo? Então nós temos aí várias informações novas já aqui na música, tá certo? Para vocês. E nós temos aí, que eu quero finalizar, surgiu ali o acorde na casa de primeira vez, mi com sétima, né? Mi aumentado com sétima, tem a nona menor, que é o nosso famoso acorde aumentado. E lá na frente, ele vai aparecer mi com sétima e nona aumentada, certo? É o acorde, nós vamos usar aí a nossa escala alterada, tá certo? Essa escala alterada aí você vai poder utilizar toda vez que o acorde for aumentado, ele vai ter as duas nonas e ele tem as duas quintas, né? Ele tem as nonas alteradas, pode ser a nona menor e a nona aumentada, e ele tem a quinta, não tem quinta ajuste, ele tem quinta diminuta e quinta aumentada. Então, na música aqui, nós vamos ter, nesse caso aqui, o mi aumentado com a nona menor, porque você pode estar, você vê que ele utilizou uma quinta aumentada e a nona menor, mas ele pode utilizar tanto a quinta diminuta, também como a nona aumentada. Nós vamos ter depois, lá na frente, o sol aumentado com a nona menor, e nós vamos ter também lá na frente, de novo, a repetição desse mi, tá certo? Então, você vai ter aí a nossa famosa escala alterada. Essa escala alterada é uma escala mais, digamos assim, mais difícil, né? Mais pouco usual. Então, geralmente, quando você está do nível intermediário avançado, você vai começar a praticar até mesmo pela sonoridade da escala. Então, no mi, eu vou pegar aqui a escala do mi alterado, vai ter mi, fá natural, que é a nona menor, sol natural, que é a nona aumentada. sol sustenido é a terça. Aí, eu vou pegar aqui o la sustenido, o si bemol, que é a quinta diminuta, e o dó é a quinta aumentada. Ré e o mi, que é a ré a sétima, mi a tônica. E aí, dá para você fazer, formar várias tríades, né? Bem interessantes aí com esse acorde. Obviamente, todas essas escalas que eu estou passando aqui, eu estou, observe que é uma balada, e eu estou dando uma pincelada geral, porque em cada escala dessa, vai exigir de você muito trabalho, muito domínio de cada escala dessa, né? Não é simplesmente eu dizer que é a escala e eu vou dizer que você vai tocar. Tem que ser do jeito que eu estou falando para você. Cada acorde desse, você anotar o acorde, o arpejo, anotar a escala e ir trabalhando dessa forma. Eu vou tentar aqui mostrar, digamos que eu fosse estudar, né? Vamos estudar, digamos, eu vou estudar aqui a música. Então, vamos soltar aqui o tema. Só com sétima maior, eu estou na escala maior. Ré menor com sétima, só com sétima, toda a sequência de Dó maior, 2, 5, 1, Dó maior. Cheguei no Dó, Lídio. Dó sustenido, Fá sustenido, 2, 5, 1. Aí vem aquela sequência. Se menor, Se bemol, Lídio, B7, Lá menor, 2º grau. Vou para o Ré, suspenso, resolvo. Se menor, Mi com sétima alterado, Lá menor, Ré com sétima, Sol maior. Voltou para Sol maior, Sol maior. Agora eu vou fazer o 2, 5, 1. Estou em Dó maior, né? Que é Ré, Dórico, Sol, Mi, Sol, Lídio, Dó, Lídio. É assim que eu estou pensando e tentando tocar. Dó sustenido, menor com sétima, Dórico. Fá sustenido, dominante diminuta de Fá sustenido, Si menor, 3º grau, Si bemol, Lídio, B7, Lá menor, Dórico, D Sol, Ré, Mixolídio, D Sol, resolviu no Sol, Dó com sétima, 4º grau, Sol, está com baixo na terça, Si bemol com sétima, Lídio, B7, Lá, sus. É um acorde mixolídio. Aí você vai para Ré, sus também, é um acorde mixolídio. O Lá foi dominante do Ré, resolveu no Sol, 1º grau. Vamos dar o Sol com sétima, que agora vai ser mixolídio, esse Sol vai resolver em Dó, mixolídio, Dó. Cheguei no Dó maior, 4º grau, Lídio, Sol. Fá, ele aí, Lídio, B7, Mi alterado, Lá, Mixolídio. Você vai lembrando que esse Lá vai resolver no Ré, dominante de Ré. E aí agora ele volta para o pedal que eu falei. Retomada do tema, o pedal, Lá menor, Ré menor com Sol, Sol, né? Com sétima, Dó e o baixo está no pedal. Aí agora ele faz faça gerido suspenso, faça gerido com sétima, dominante de minuta, Si menor, 3º grau, Sol, Mi alterado, Lá menor, Dórico de Lá menor, Sol maior, Ré, Dó maior, E o Si menor, que é 3º grau de Sol, Mi com sétima, dominante de minuta, Mi. Você vai dar agora o Lá com sétima, é o dominante, né? Escalamento de Sol línia, Ré com sétima, dominante de Sol, está dentro de Sol maior, Ré com sétima, Sol, Mi menor, tudo Sol maior. Lá menor com sétima, está tudo em Sol aí, está certo? Lá menor com sétima, está tudo em Sol. Amém. 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 Eu finalizei aqui, né? Ele deu, você vê aqui na corda, ele tem Fá, Fá cunido 7B9 e o Sol, ele botou sexta e nona, então, eu peguei justamente a sexta e a nona, Lá e o Mi aqui do Sol para finalizar. Quando tem esse Fá com nona, eu subentendo, que é Fá com sétima e nona, a gente subentende isso. Fá com nona é um mixolídeo, né? Então, usei esse clá de Fá maior com o Mi bem bom, certo? Fica difícil eu tentar falar aí na hora, fica um pouco corrido, mas é só para mostrar como eu vou olhando os acordes e falando e pensando para poder tocar isso, né? Então, para você tentar entender como funciona na hora da mente. Só que tudo isso que eu estou falando e olhando e te dizendo, eu já pratiquei antes, eu já li, já mutei cada acorde desse separadamente, escala por escala, depois eu solto e vou tentando emendar as escalas, os arpejos, todo esse conhecimento. e é isso que você tem que fazer, tá certo? Algumas pessoas dizem, eu já assisti a aula 20, 21, a 20, a 19, ainda estou na segunda, na terceira, é assim, você tem que, mesmo que você assiste essa aula e não dominou, você assiste, pega o conhecimento, volta onde você está e vai praticando até chegar aqui, tá certo? Então, eu vou encerrar aqui, depois eu vou fazer um apanhado geral também dessa aula, porque aqui eu já dei material para você estar estudando nas próximas, próximos dias, próximas semanas, ok? E aí a gente faz uma finalização aqui. Se você tiver dúvidas, enfim, vamos conversando aí, debatendo aqui, tanto no clube, quanto no YouTube, tá certo? Quem quiser ter aulas, está aí o meu contato, quem quiser assinar o Clube do Músico, tá certo? Vai, também está aí o site para você. E os planos estão aí na descrição do vídeo, tá certo? Geralmente aí, o pessoal tem assinado aí o plano anual, porque tem um desconto, você ganha aí seis meses aí de brinde, né? Grátis, ok? Então, espero que ajude vocês aí essa aula de Niernes of You, escutem bastante vários cantores, compositores, e vão praticando aí com o seu playback, com certeza você vai dominar. Mesmo que você toque só o tema e vá improvisando algumas partezinhas, é assim que começa, depois você vai, digamos, quebrando tudo aí, ok? Então, nessa aula é isso, vamos para a próxima aula, estude bastante, desejo sucesso a todos, que Deus abençoe. Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti